E saiu! Saiu a nova lista para receber o pagamento do 14º salário dos aposentados e dos pensionistas. Notícia que a capa disso aí é fresquinha, saiu há pouco mais de 22 minutos no site TV Foco. Eu quero trazer para você, inclusive, com uma notícia que foi divulgada através do próprio Senado Federal sobre o 14º salário. Você quer ver também? Então, vem aqui para a tela junto comigo. O 14º salário, lista final dos aposentados do NSS aptos ao benefício e real situação exposta pelo Senado Federal. O que aconteceu com o 14º salário? Inclusive, nós já temos até aqui divulgada a foto do 14º salário. Aqui do lado, o Senado Federal. Veja a real situação do 14º salário divulgada pelo Senado. Quais são as últimas notícias? Quais são as últimas resoluções? As modificações do 14º? E o que todo mundo quer saber? A nova lista para receber o pagamento do 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Primeiramente, eu quero agradecer de todo o meu coração pela sua presença aqui. Muito obrigado. Fico muito feliz com a sua companhia, com a sua presença, por você já estar sintonizado aqui no meu canal. Eu me sinto mesmo privilegiado de ter tantas pessoas queridas que me acompanham todos os dias. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês e muito prazer. Se você não me conhece ainda, se você chegou no meu canal agora, conheceu meu trabalho agora, seja muito bem-vindo. Me chamo Thiago. A minha função aqui é deixar você aposentado e você pensionista sempre muito bem informado. Com informações com credibilidade, transparência e verdade, tá? Aqui no nosso canal, você sempre vai acompanhar as informações diretas de Brasília e do próprio governo federal. Nada diferente do que essa. 14º, divulgada notícia pelo Senado Federal. O que aconteceu? Como que vai ficar essa questão? Como que vai ficar essa situação? Nós vamos começar a acompanhar o nosso vídeo a partir de agora. Mas antes, eu quero saber quem é que já está acompanhando aqui o nosso vídeo ao vivo. Eu quero saber quem está ao vivo aqui comigo. Já escreve assim, Thiago, eu estou ao vivo, tá? Deixe aqui nos comentários. Thiago, eu estou ao vivo. Eu sempre leio os comentários de vocês aqui na live mesmo. Sempre leio junto, ao vivo com vocês. Então, eu vou ler todo mundo que está comentando aqui, ó. Maria José da Silva, Thiago, eu estou ao vivo. Jandira Bresolim comentou, Thiago, eu já estou assistindo. Irani Maria da Silva, Thiago, gostei do jeito que tu explica. Tu explica isso aí, deve ser. Gaúcha, um abraço aí, Gaúcha. A Serenita Oliveira, eu já estou assistindo. Nilce Costa, Thiago, eu estou assistindo ao vivo. Paulo José, eu estou ao vivo. Carlos Antônio, Thiago, eu estou assistindo ao vivo. Muito obrigado. Muita gente participando aqui. Então, está todo mundo pronto aí para saber do décimo quarto, né? O décimo quarto salário é um dos benefícios mais aguardados dos brasileiros. E você precisa saber como está a situação desse projeto hoje. Até porque eu não posso ficar mais de uma semana sem falar do décimo quarto salário. Que muitas pessoas aqui entopem os nossos comentários dos vídeos pedindo pelas informações do décimo quarto salário. Inclusive, até mesmo no nosso grupo VIP, muita gente pede. Thiago, fala do décimo quarto. Eu quero saber como é que está a situação. Quero saber se eu vou poder receber em 2024. Então, eu sempre estou aqui atualizando vocês. Você viu que eu falei do nosso grupo VIP, né? Se você quiser participar, é muito simples. Primeiro link na descrição, você clica de graça. Você entra lá no nosso grupo VIP. Quem está lá no nosso grupo pode participar de prêmios, sorteios em dinheiro de R$100,00 toda semana. E fica por dentro das informações. Lá eu mando as notícias sempre em primeira mão, antes de postar aqui no canal. Então, se você quer participar de sorteios de R$100,00, quer receber as informações antes de todo mundo, entra no nosso grupo VIP. É o primeiro link que está aqui na descrição, tá? Clica na descrição, primeiro link, você vai clicar de graça. Já vai cair dentro do nosso grupo VIP para participar. Beleza? Então, bora lá. Atendendo a demanda, o pedido de tantos beneficiários que me pedem para falar sobre o décimo quarto, eu tenho que vir aqui e trazer. Muitos aposentados, muitos pensionistas não perdem a esperança de receber mais uma grana extra. Portanto, é fundamental que você fique muito atento. Porque a partir de agora, o que eu vou fazer? Vou te dar todas as atualizações e, principalmente, um recado emitido pelo Senado Federal do décimo quarto salário, tá? A proposta do décimo quarto, quero compartilhar a tela com você, para você acompanhar junto comigo. Claro, né? Aqui, ó. Fica bem melhor. Olha só. A proposta do décimo quarto salário surgiu em 2020, durante o auge da pandemia, de autoria do deputado Pompeu de Matos, né? Foi o deputado que colocou essa ideia em prática. A ideia era ajudar as famílias a enfrentar de uma melhor maneira a crise financeira na época, né? A gente sabe muito bem, lá em 2020, a questão financeira ficou precária. Muitos aposentados, muitos pensionistas passaram um perrengue danado com a questão das finanças, né? E muitas dessas famílias ainda enfrentam, até hoje, 2024, ainda enfrentam questões graves econômicas por conta da pandemia que nós tivemos em 2020. Então, o décimo quarto não deixou de ser importante porque a pandemia supostamente acabou, né? Não deixou de ser importante porque as famílias ainda estão necessitadas. As famílias ainda precisam de apoio e de auxílio financeiro porque acabaram com essas finanças lá em 2020, tá? Por se tratar de um benefício previdenciário, não são todas as pessoas que teriam direito a esse abono salarial. Assim, caso aprovado, você teria que ver se você está na lista de aposentados aptos, tá? E é claro que eu vou trazer a lista, a nova lista que saiu de quem vai poder receber o décimo quarto. Por isso que eu quero que você já deixe aqui embaixo nos comentários agora qual que é o benefício que você recebe, pessoal. Já participa aqui nos comentários, comenta assim, ó, Thiago, eu recebo aposentadoria. Thiago, eu recebo pensão. Thiago, eu recebo auxílio por incapacidade temporária. Comenta aqui qual que é o benefício que você recebe, que mais uma vez eu estou aqui já lendo os comentários. A Irena Denk, Thiago, eu sou aposentada. Ozenita Santos, Thiago, eu recebo aposentadoria por invalidez. Maria Lúcia do Nascimento, eu recebo BPC. Jacinta Lopes, eu sou aposentada. Ana Maria, sou de Mato Grosso, bom dia, sou aposentada. Elie S Souza, eu recebo o salário mínimo, sou do, aqui ela escreveu errado, mas ela escreveu que é do BPC Loas, tá? Então já comenta aqui, qual que é o benefício que você recebe. Porque saiu a lista, tá? Receberiam o décimo quarto salário somente aqueles que estão nesta lista. Thiago, mostra aí pra gente qual que é a lista, bora lá. Receberiam somente aqueles que estão enquadrados como aposentados do NSS, os que ganham auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio creche e também pensão por morte, tá? Auxílio maternidade também. Vale lembrar que os segurados do BPC não teriam esse direito. Como assim, Thiago? Quer dizer que quem recebe o BPC não vai poder receber o décimo quarto salário se o projeto for aprovado? Exatamente isso, pessoal. Quem recebe o BPC não tem direito de receber o décimo terceiro salário. E quem não recebe o décimo terceiro também não recebe o décimo quarto quando for aprovado. Por que que essa questão é assim, Thiago? Porque o que aconteceu? Os seus parlamentares próprios decidiram, então, que o projeto do décimo quarto só pode receber quem recebe o décimo terceiro salário. Então, você que recebe o décimo terceiro, você já sabe que você tem direito ao décimo quarto se ele for aprovado. Você que não tem acesso, não pode receber o décimo terceiro, também não pode receber o décimo quarto salário, tá? Mas vamos lá, vamos entender qual que é a real situação do projeto décimo quarto. A gente acompanhou qual que é a nova lista de recebimento do pagamento. Agora, a gente precisa entender a situação do projeto. Como é que está o andamento desse projeto no nosso congresso. Bora lá? Porém, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, trouxe uma notícia nada animadora para quem aguarda o décimo quarto salário. Isso porque revelou que é uma etapa que parece ainda muito distante. O que ele falou, então? Ele disse, a princípio, que o governo federal não teria dinheiro suficiente. Eu quero trazer para você, está aqui a foto do ministro Carlos Lupe, e ele falou assim, abre aspas, o décimo quarto é mais difícil porque é um peso muito alto. Não posso agarrar os céus com as mãos. Tenho uma realidade muito difícil, fecha aspas, foi o que declarou o ministro. Está aqui o ministro Carlos Lupe, né? Ele revelou que a aprovação é muito difícil, justamente porque, nesse momento, o governo federal não tem dinheiro disponível, não tem dinheiro disponível para pagamento desse décimo quarto. Eu também falei para você que eu ia trazer as atualizações sobre o comunicado do Senado. O que o Senado falou? Olha só. O portal oficial do Senado, que é o senado.leg.br, emitiu um comunicado falando sobre o projeto de lei do décimo quarto salário. Vira e mexe esse assunto, volta à tona e cria grandes esperanças em todos os beneficiários. Então, o que exaltou o Senado Federal? Olha só. Abre aspas. Voltou a circular nas redes sociais a informação de que será votado um projeto de lei que institui o décimo quarto salário para aposentados e pensionistas. Essa informação é falsa. Fecha aspas. Exaltou o Senado Federal. Em seguida, complementou dizendo que, no momento, não existe nenhuma proposta legislativa com essa finalidade em andamento no Senado Federal. Portanto, os aposentados não devem acreditar em nenhuma informação sobre a aprovação desse projeto. Como assim, Thiago? Você está falando para a gente que não existe projeto do décimo quarto salário? Calma lá. Não existe projeto do décimo quarto no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados é outro assunto. Lá existe, sim, o projeto décimo quarto e já foi aprovado por duas comissões, tá? Então, o que a gente não pode fazer é misturar as coisas, tá? Já estava sendo divulgado que o décimo quarto salário estava sendo votado no Senado Federal. Isso é falso. É mentira. Tanto que o próprio Senado veio em nota oficial, em comunicado oficial, e desmentiu essa informação. Agora, não dá para a gente falar que o décimo quarto salário não existe. Ou que o décimo quarto salário é uma mentira. Porque, uma vez que não está no Senado Federal, nós temos o projeto de lei 4367, projeto de lei oficial, instituído, estipulado, estipulado pelo deputado federal Pompeu de Matos, que está na Câmara dos Deputados, que já foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pela Comissão de Finanças e Tributação. São duas das mais importantes comissões da Câmara dos Deputados, tá? Então, o que que acontece? Tiago, qual que é a sua opinião? Você vai me perguntar assim, ó. Tiago, você acha que o décimo quarto tem chance de ser aprovado em 2024? E eu preciso ser sincero aqui com você, aposentado, tá? Eu não descarto a possibilidade do décimo quarto ser pago nesse ano. Mas eu também não vou vir aqui, seria inconsequente dizer pra você, aguardar pelo décimo quarto que vai ser aprovado. Eu não posso fazer isso, tá? Então, o que que eu falo aqui, ó? Mesma coisa, o décimo terceiro salário. O governo não iria antecipar o décimo terceiro salário esse ano. A gente pressionou, 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 até que o governo se obrigou a antecipar o décimo terceiro salário. Agora, se a gente fizer a mesma pressão nos parlamentares, a mesma pressão no governo federal pra aprovar o pagamento do décimo quarto salário, claro que teria chance de aprovação. Talvez, talvez final de 2024, início de 2025, por aí, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa pressionar, apertar a gravata do governo federal, apertar a gravata aqui, ó. Não deixar respirar, né, pessoal? Não deixar respirar. Pra quê? Pra fazer uma pressão política. É isso que precisa. É assim que os parlamentares precisam, é isso que eles precisam fazer pra cima do governo federal. Inclusive, o próprio autor, o deputado Pompeu de Matos, já falou que se o governo aprovasse a antecipação do décimo terceiro, ia pressionar o governo pra aprovar o décimo quarto no final desse ano. Então, o que que nós tivemos? Nós tivemos a aprovação da antecipação do décimo terceiro. Agora, só falta o deputado Pompeu de Matos. Só falta não, né? Ele tá lá dentro da Câmara dos Deputados e tá brigando. Só que a gente precisa de mais parlamentares. Nós precisamos de mais deputados, de mais força política pra que o décimo quarto seja aprovado. Agora, eu quero saber aí, você, você que tá me assistindo nesse momento, eu dei a minha opinião. Pode ser aprovado se a gente pressionar, talvez, início do ano que vem. Mas pode ser não aprovado também por conta das finanças, do dinheiro, dos cofres públicos. Governo tá alegando que não tem dinheiro. Então, como é que vai pagar? Quero saber aí de você. Você acha que o governo Lula vai aprovar o décimo quarto salário dos aposentados, ou vai cometer o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu, que foi não pagar o décimo quarto dos aposentados? Por favor, deixe sua opinião aqui nos comentários. E agora, olha só. Novo reajuste de 25% nas aposentadorias e pensões de todos os beneficiários. Você gostaria de receber um novo aumento de 25%? É sobre isso que eu falo nesse vídeo que tá aparecendo aqui, ó. Clica nesse vídeo que eu te encontro lá pra falar tudo sobre esse novo aumento de 25%. Um abraço, um beijo e tchau, tchau. Tchau.